Bom, o atendimento nas salas de vacinas, por que salas de vacinas? Tanto aqui na unidade Albert & Save, quanto nas demais unidades, ficaram alguns dias sem atendimento nas salas de vacina. Os vacinadores foram para as escolas aqui no município de Rolim de Moura realizar as vacinas de rotina, atualizar ali as cardenetas de vacinação. Porém, agora volta-se ao normal, a gente vai conversar com a Rosa Aparecida, que é vacinadora aqui na unidade Albert & Save, quer falar um pouquinho mais sobre esse retorno. Rosa, ficaram sim alguns dias, mas isso também acabou gerando um desconforto para vocês, para a população também. Isso, a questão de fechar as salas de vacina foi complicadinha, porque a população ficou sem o atendimento de rotina de sala de vacina. E assim, acabou também aglomerando a situação do Covid, que também já estava disponível e divulgado, que seria nas salas de vacina. Agora se volta ao normal, tanto a vacina para Covid, quanto as vacinas rotineiras. Isso, nós já voltamos hoje, né, com essas duas modalidades de vacinação, porém, claro, com uma restrição aí em relação às senhas, para conseguir prestar esse atendimento. Aqui, por exemplo, vocês vão vacinar de manhã à tarde para Covid, mas terá um contativo de gente. Sim, nós estamos vacinando manhã e tarde, porém, de manhã hoje, pelo fato de ter ficado fechada a nossa unidade, né, alguns dias. Então, a nossa prioridade é a nossa vacina de rotina, porque a gente tem muitos bebês para ser vacinado. Então, a gente limitou uma quantidade de 100 em relação ao Covid. Agora, outra situação, Rosa, por exemplo, quem vai vacinar Covid, quem vai tomar a vacina normal, vai vir no mesmo horário, terá horário diferente também, para que as pessoas não acabam tumultuando, na verdade. Então, a gente até tentou fazer esse horário diferenciado, não deu muito certo, né, a epidemiologia não permitiu. Então, a gente vai fazer no mesmo horário do atendimento da vacina de rotina. Porém, a gente está fazendo uma organização, as senhas para Covid, as crianças da rotina sem senha, e aí a gente está dando uma intercalada no atendimento. Atendo duas, três crianças de rotina e daí chama o Covid também, duas ou três, dependendo da quantidade que tenha, aguardando no salão. E como é que está a procura dessas vacinas de rotina? Porque a gente sabe que é uma vacina que tem que se cumprir esse calendário, né, mas que também devido a Covid, muitas pessoas ficam com medo, deixam de vir na unidade. Sim, o número de pessoas a ser vacinado para a rotina diminuiu muito ao longo da pandemia, né. Os pais estão voltando, mas ainda há uma volta muito devagar. As crianças têm tido um atraso muito grande nas suas vacinas do calendário, perdido muitas vacinas, a gente tem visto isso em sala de vacina. E também a nossa visita na escola, podemos perceber isso, quanto atraso de vacina. Quando se fala em vacina de rotina, Rose, quais são essas vacinas que tem disponível hoje no município? Então, nós temos todas as vacinas do calendário da criança, do adolescente e do adulto. Com exceção da BCG, né, que ela já não fica mais hoje em sala de vacina, só no hospital municipal.